Não é possível que eu tô vendo isso Tinha esperança que a gente ia voltar Mas acabou de acabar Mas acabou de acabar E tinha língua no meio Porque eu tava vendo Cortou foi doendo Pra me acabar E tinha língua no meio Porque eu tava vendo Cortou foi doendo Pra me acabar E preciso beber Porque em sã consciência Eu não consigo esquecer Preciso ficar louco Pra não lembrar dos beijos Que eu vi você dando em outro Preciso beber Porque em sã consciência Eu não consigo esquecer Preciso ficar louco Pra não lembrar dos beijos Que eu vi você dando em outro Chora sanfona Não é possível que eu tô vendo isso Tinha esperança que a gente ia voltar Mas acabou de acabar Mas acabou de acabar Mas acabou de acabar E tinha língua no meio Porque eu tava vendo Porque eu tava vendo Porque eu tava vendo Porque eu tava vendo Cortou foi doendo Pra não lembrar dos beijos Que eu vi você dando em outro E preciso beber Porque em sã consciência Porque em sã consciência Eu não consigo esquecer Preciso ficar louco Pra não lembrar dos beijos Que eu vi você dando em outro De quem gostou faz barulho Valeu demais Aô, meu Deus do céu Aô, meu Deus do céu Aô, meu Deus do céu